O nosso vendedor de picolé É isso, diretamente para não quebrar Então nessa legalempa vende o picolé Chucar, tem que jogar E tem jeito de filme E estou gravando esse de passo Sem cinco eu vou fazer a música Tem de que? Tem de caixá, tem de limão, abacaxi Frutilí, de morango Tem de coco, xicabô Tem o tablido, brigadeiro Crocante, o esquibô Não tem o laca, mas tem o corredo e tem o maca Tem de tapioca, grande ali, napolitano Tem jabuticaba, maratujá E tem? De mé A caixinha e tem o mé E essa lenga, a lenga, para ver o picolé Mé Era no coro lá? Mé 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 É muita letra, né? É muita coisa Daqui a dois anos está no mercado Mé Mé E quando eu estou enchendo o sapiçal Comprar logo para ver se eu vou me embora Mé Tchau 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 Tchau